E aí pessoal, bom dia! Começando o nosso dia aqui, olha onde está a menina, já no trampo logo de manhã, temos três entregas para fazer, saindo às 11 da manhã, ali vai o Alexandre, e é isso aí. Beleza? Vou levar vocês comigo aqui na entrega, só não vou filmar lá dentro, porque sabe como é que é. A primeira entrega logo aqui ó, quase na porta mesmo do lugar meu, quase na porta. Já que é, onde é que a gente vai parar? Vai aqui mesmo, ó, oficina autorotativa, vá, até já pessoal. Bom, já fizemos aqui a nossa entrega, agora vamos partir para outra, deixa eu ver para onde é que eu vou agora. Paulo Vieira, essa é um pouquinho mais longe, e a gente tem que ir lá. Essa aqui pessoal, é as entregas aqui do novo trampo né, que eu comentei no vídeo anterior aí, e a gente basicamente faz a mesma coisa que fazia lá no outro, entendeu? na alga chapa, basicamente a mesma coisa, fazer a entrega né, dos clientes, é... Arramar o armazém, conferir material, né, essa é a função aqui do motoboy aqui em Portugal, no setor das peças né, motoboy, um estafeta né, como eles dizem aqui. E é isso que eu faço aqui todos os dias, entendeu? Esse trabalho é de segunda a sexta, se precisar trabalhar o sábado né, é pago a parte né, não é uma coisa necessária né, porque tem duas folgas por semana né, é o sábado e domingo, entendeu? E no final de semana eu faço meus extras né, minha correria, tem que fazer um dinheirinho aí, no caso ainda tá para acontecer né, ainda. Vou fazer o Uber, por enquanto a gente vai levando, assim. Aí ó, mais uma toca aí ó, fazendo entrega também. É, a Albufeira tá se enchendo de motoboy, meu motocas. E temos, ah, mas praticamente continua a mesma coisa né, porque antes era eu, é o outro cara ali onde eu estou agora, era dois. Mas o da Central são três, é praticamente são três, três estafetas, três motoboy que entregam peças aqui, um para cada empresa. Entendeu? Algarchapa, Centralto e... E como é que é o nome mesmo? Sou Frappa, que é a nova empresa que eu estou agora. Tirando isso, não tenho mais ninguém, tem os caras dos Correios né, os caras que entrega a carta, os motocas, aí são vários. Acho que a empresa que mais, mas tem motocas aqui é os Correios. Entendeu? É que mais tem mesmo. E... O resto é, acho que é tudo de carro, não é de moto não. Entendeu? Chegando aqui na nossa próxima entrega, que fica aqui na Rota Limite. É mais uma entreguinha, mais uma empresa para a gente concluir aqui. E é assim ó, o dia a dia do motoc aqui, o dia a dia do motoboy é isso. Aqui está a oficina. Graças a Deus, eu sei onde é todas. Graças a Deus, mano. E vamos ver qual é que é deles aqui. Deixa eu ver aqui o que que é. Aqui pessoal, a gente tem que anotar o número da fatura, no caso, que é o 326. Isso aqui é um relatório de entregas, né? 33,046. Eu trago, não, trago um tuxo. Deixa eu ver, bom, já concluímos a entrega aqui. Era só uns tuxo, umas pecinhas só para entregar. E agora vamos para a próxima. Olha o carrinho ali. Tem um carro ali pessoal, deixa eu ver se ele está ali. Deixa eu ver. Cadê, cadê, cadê o carro? Que eu fiquei danado com aquele carro. É esse aqui ó. Olha a bagaceira que virou esse carro. Quer ver? Não vai dar para ele mostrar porque o cara está vindo aí o dono. Mas para a próxima a gente mostra. Karen bateu, deve ter batido de frente ali com alguma coisa, meu. Está todinho arrebentado mesmo. Ai, vamos embora agora para outra. Esse cruzamento aqui é perigoso, moçada. Tem que olhar bem. Uma vez eu levei uma fechada aqui de base desse viaduto aqui ó. O cara me ultrapassou aqui, eu de moto, cara. Só não bate nessa parede aqui e não sei como. Foi de sorte, viu. Aqui em Albufeira tem um maluco aqui, velho. Eles não respeitam muito as motocas não, mano. Entendeu? Você tem que andar sempre ligado mesmo. Faz parte do ofício. Só peço a Deus para que eu não caia, né. Porque eu já caí uns tombos aí. Vixe, é ruim demais. Mais uma vez estamos chegando aqui na nossa entrega, né. Será que vai dar para fazer um gato aqui? Vendo um carro lá atrás de mim lá. Vou até fazer um gato, mas pela direita. Queria fazer pela esquerda, mas não vai dar. Vou fazer um gato aqui. Isso não se faz, hein pessoal. Mas é que o negócio tem que fluir. Senão eu vou ter que ter que ir lá na rotunda lá em cima. Lá para virar aqui de volta. Beleza? Daqui a pouquinho a gente volta. Já entregamos. Agora. Partiu. Partiu, moçada. Só que esses carros vêm correndo aqui. Perigoso. Viu aí, né pessoal. Então essa é a minha rotina agora, né. Atualmente de rotina de entregas. Rotina da nova empresa. E é todos os dias assim, de segunda a sexta. O sábado e domingo vai ser um pouquinho diferente, né. Que a gente vai fazer uma outra coisa também. E é isso aí, beleza. Bom, se você gostou do vídeo, né. Deixa aí o seu like, seu maroto, né. Faça aí o seu comentário aí no vídeo, beleza. Dá uma forcinha para nós aí, espalhando, compartilhando. E é isso aí. Se não for inscrito no canal, também se inscreva aí, meu. Dá uma forcinha também para aumentar mais aí esses inscritos aí. E é isso aí, beleza, amor. Fiquem com Deus. Obrigado por assistir. E até o próximo vídeo. Fui.